Ricardo com o braço machucado, Ferrari prometendo novo carro para 2024, atualizações da Red Bull e Drogovic podendo voltar ao grid, no caso na Fórmula 1, andar de Fórmula 1 como piloto titular em 2024, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar com o Daniel Ricardo, lembrando que esse é o nosso primeiro vídeo de sexta-feira, o segundo será sobre os treinos livres e atualizações de cada equipe para o grande prêmio da Holanda. Então aqui falando de Ricardo, ele sofreu um acidente no treino livre 2 e machucou a mão, saiu reclamando da mão, e a informação que chega agora, logo após o término do treino, é que ele saiu do centro médico com uma tipoia no braço, não se sabe ainda a extensão, a gravidade dessa lesão do Ricardo, se ele vai poder correr amanhã, mas fala-se em Leon Lawson, que já está lá com a Red Bull na Holanda, e até mesmo, pasmem, Nick DeVries. Pois é, o DeVries poderia retornar a Fórmula 1 ao assento da Alfa Tauri, ironicamente, no lugar do Daniel Ricardo, que teria machucado a mão. Como disse, ainda não temos uma informação oficial da Red Bull se ele vai ou não correr amanhã, então tenha em mente que pode ser que o Ricardo permaneça, pode ser que o Lawson, pode ser o DeVries, pode surgir um outro piloto do nada, tudo pode acontecer, mas a gente torce pela recuperação do Ricardo, nunca é bom ver um piloto machucar, ele bateu de frente na proteção de pneus, numa curva que é até rápida, então é sempre um tanto quanto perigoso, ele não deve ter tirado a mão do volante a tempo, por exemplo, mas vamos torcer para que esteja tudo bem com o piloto australiano. E aí, gostaria de ver o DeVries ou o Lawson? Diz aí nos comentários. Vamos falar de atualizações da Red Bull, conforme a matéria que você confere na descrição, as matérias sempre ficam aí na descrição para você, Real Multimarco confirma que a Red Bull ainda terá mais um pacote, pelo menos, mediano de atualizações em Singapura. Só que considerando toda a questão do teto orçamentário e também do desenvolvimento que a Red Bull tem a sua penalidade, provavelmente esse já será um vislumbre de 2024, do carro de 2024. É estranho a Red Bull apresentar mais um pacote de atualização, a não ser que seja para testar alguma coisa para a próxima temporada, é o que faria mais sentido. Então, nesse caso, tem essa informação como sendo uma prévia de 2024, mas está confirmado pelo Real Multimarco em Singapura a atualização da Red Bull para se manter no topo, se manter como equipe dominante. Na entrevista que está aí na descrição, ele comenta alguns outros detalhes, como, por exemplo, o desejo do Verstappen de aposentar, caso a Fórmula 1 continue indo para um caminho que ele não gosta. Também fala da multa que o Verstappen recebeu por ter cedido o limite de velocidade, que o pessoal também noticiou bastante esses dias. Então, confere lá que você vai ter um conteúdo bem legal. Agora vamos de Ferrari. Se tem uma equipe que está olhando para 2024 para começar do zero, essa equipe é a Ferrari. De forma surpreendente, a equipe confirmou que sim, o carro do próximo ano será totalmente novo, ele não será uma evolução de 2023. Vão fazer um conceito novo de chassi, de aerodinâmica, tudo para poder ter o melhor desenvolvimento. De acordo com o que foi dito por eles, perceberam que algumas escolhas arquitetônicas para o conceito de 2022 e 2023 não estavam corretas, então vão mudar essa visão. Provavelmente isso é algo já da gestão do Frederic Fassé. Ele deve ter olhado e falado, olha, a gente precisa mudar o conceito, não dá para continuar nisso aqui, já que o carro de 2023 não foi ele que fez, não foi ele que estava no comando. Há quem diga que o carro será uma cópia, entre aspas, do RB19. Não seria surpresa e, na verdade, deve ser o mais provável mesmo, já que na Fórmula 1 as equipes tendem a copiar quem está vencendo. Lembrando que copiar o conceito externo de um carro não é proibido. Proibido é você ter informações sobre partes internas, conceitos internos, e aí se utilizar delas, como foi o caso de espionagem da McLaren com a Ferrari, ou como foi o caso da Racing Point com a Mercedes, que meio que deu em nada aquilo lá. Mas sim, eles copiaram o carro da Mercedes. Agora, essa cópia de olhar, ver ali, a olho nu, o que está tendo no carro do adversário e falar, poxa, talvez eu consiga trazer esse conceito para mim, isso não é proibido. Pelo contrário, as equipes fazem com certa frequência. Inclusive, o grid já está convergindo para algo mais próximo da Red Bull em 2023. Então, uma Ferrari parecida com a RB19 não será surpresa e é, na verdade, o mais provável. E eu quero saber a sua opinião, você continuaria com o conceito atual melhorando ou você mudaria radicalmente, lembrando que sempre existe aquele risco, né? De você mudar completamente o design e ficar muito para trás. Mas também existe o lado positivo, que pode acontecer, como foi com McLaren e com Aston Martin, em que conseguiram dar salto de desempenho. E quem sabe a AlphaTauri também, que já disse que vai copiar a Red Bull, faça isso também ano que vem. Vamos ver, diz aí nos comentários a sua opinião. Por último, mas não menos importante, a capa deste vídeo é a seguinte. Surgiu um rumor agora, assim, do nada, o rumor veio do nada. Está rolando desde ontem, na verdade, que Guan Yu Zhou pode perder o seu assento na Alfa Romeo para o ano que vem. Na verdade, ano que vem já não vai ser mais Alfa Romeo, vai ser Sauber. E o motivo seria financeiro. O aporte financeiro que ele deixa na equipe não seria mais o mesmo, então a equipe estaria buscando substituí-lo. Não se sabe se a substituição seria por alguém que também tem dinheiro, ou se é porque eles querem alguém que tenha mais qualidade técnica. Isso ainda está um pouco nebuloso. Se for por qualidade técnica, eles abrem um leque de opções. Se for por dinheiro, ficam um pouco mais limitados. E é aí onde entram as opções. Estão falando que o Theo Purché, que hoje é o terceiro piloto da equipe, seria o favorito para estar nessa vaga da Alfa Romeo ano que vem, da Sauber ano que vem. Até aí tudo bem, ele tem um certo apoio financeiro e já é terceiro piloto da equipe, faz sentido. Mas o outro nome que surgiu também nos rumores é o de Filipe Drogovic. E é aí que a coisa fica interessante. Drogovic também tem apoio financeiro, principalmente a partir desse ano ou do ano passado com a XP, ele conseguiu um apoio financeiro. Tem algumas empresas por trás, nós não sabemos a dimensão desse apoio financeiro, se é um apoio extremamente robusto ou se é um apoio mais modesto. Fato é que Drogovic estaria nessa disputa com o Theo Purché, caso o Joe realmente não fique. E se for falar por qualidade técnica, o Drogovic tem uma qualidade superior ao Purché, pelo menos ele demonstrou isso quando disputaram na pista, no mano a mano. O detalhe aqui é quanto de dinheiro que o Purché tem e o quão bem visto o Filipe Drogovic é no paddock. Tudo isso influencia demais. Eu tenho falado para vocês há algum tempo, quando o assunto é Drogovic, que por mais que eu queira que tenha um brasileiro na Fórmula 1, eu entendo que as equipes têm dados que nós não temos e eles costumam olhar para coisas que nós geralmente não olhamos. Tem pilotos que são injustiçados? Claro, sempre vai ter. Mas eu nunca vi uma ênfase no Filipe Drogovic por parte das equipes da Fórmula 1. E isso me deixa um pouco preocupado. Eu não sei se as equipes lá não veem o Drogovic com tanto potencial assim, eu não sei o que necessariamente acontece. Talvez exista uma unanimidade de que talvez ele não seja tão rápido assim? Pode ser. Mas talvez seja só uma questão financeira mesmo. Eu vou torcer para que seja uma questão financeira. O Drogovic é o atual campeão da Fórmula 2, isso querendo ou não tem o seu peso. E eu espero que, se for no mano a mano com o Purché, que ele ganhe essa vaga por qualidade técnica. Agora, não sabemos se a Sauber está de olho somente nesses dois pilotos. Eles são os dos rumores, mas não necessariamente os únicos. Então vamos esperar para ver. Fica essa expectativa. E o Drogovic agora pode então ter uma chance efetiva na Fórmula 1. Quero saber a sua opinião, a sua expectativa para o Drogovic. Lembrando que mais tarde teremos vídeo do treino livre aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!